E aí galerinha, tudo bem? Tô aqui na fila no primeiro dia da Comic Con, né? Na verdade ontem foi o Spilly Night, né? E hoje é o primeiro dia praticamente. Gente, tamo aqui lá na fila da Netflix. Quero tirar foto que é um personagem novo que vai aparecer na Netflix. Vamos ver, né? Que linha tá curta ainda. Então, aqui na fila do Rebel Moon, da Netflix tem que fazer agendamento, tá? Pra tirar foto. Vamos ver, tô sem agendamento, vamos ver como que rola. Gente, eu ia tirar foto aqui com os personagens novos no Netflix, né? Só que eles tão só deixando tirar foto de quem tá com agendamento, né? Então eu acabei ficando com o tempo da fila e desisti. É complicado que o primeiro dia você vai fazer agendamento, né? Sem saber quais as atrações que tem, né? Aí você tem que marcar um horário lá, pegar o QR Code e marcar um horário pra voltar, né? É complicado, né? Então eu prefiro desistir. Só filmei lá cada hora. Só filmei lá cada hora. E aí, como se eu tivesse voltado lá pra Orlando, ó. Olha o Universal aqui. Pera aí. Vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Olha aqui, gente. E aí, gente, dá uma olhada nisso. Que sensacional. Tinha em botes. Pelhor. É. Nossa, praticamente o evento começou agora. E eu vou começar comigo. Peguei um frango xadrez. Peguei um frango xadrez. Olha que coisa maravilhosa. Hummm. Comer, comer, comer. Gente, vim aqui. Dublé. Pra tirar foto. Que é desse filme aqui. Dublé. Da Universal. E aí a gente fica em cima desse carro pra tirar foto. Ha, ha, ha. Curioso. Mano, hein? Que louco esse carro aqui. Fábrica de chocolate do Onca. Tá aqui. Como é a relação entre as pessoas. Como é a relação entre as pessoas. E como é que a gente tem problema. Entendeu? Então, assim. Então, assim. Se a gente lhe desse, né? Se a gente lhe desse, né? Se a gente lhe desse, né? Eu acho que não é a famosa. Deixa eu te falar. Gente, olha que doideira isso aqui. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Olha a tabelinha dos jogos Parece um botequinho A cabeça está um barato Para quem ainda não passou por aqui, a gente está aqui no Pobre Amaro fazendo algumas brincadeiras aqui em Tancanela E claro, dando vários brindes de marco nesse universo que a gente tanto gosta Esse time eu nunca tinha visto, por esse sexto tempo Vamos, né? Já vim vários? Vamos, é a primeira vez, né? Ah, entendi Primeira vez, ele, esse, então a gente já viu Gigante A gente geralmente vê no tamanho normal, né? Então, o que a gente imagina que é um para um juntando Sejam bem-vindos aqui ao palco da Mara Não, para quem ainda não passou por aqui, a gente já viu É que eu quero ouvir uma pergunta, essa é a de vocês São duas dúvidas por vez Eu vou chamar quatro pessoas Tá? Quatro pessoas É só a dúvida que mais responde corretamente Ganha uma grande legenda Daquela memória afetiva, aquele chuca, aquelas botas Então, na realidade, eu queria aposentar a nave Então, vai ser o último voo da nave, entendeu? E a tour, é... deve, a gente deve começar a partir de julho A gente saber quais são os lugares que a gente vai fazer Que deve ser mais ou menos uns dez ou doze lugares Sendo que o último vai ser na Argentina Pessoas que eu vou tão me colocando Mas, eu sou pura gratidão Porque eu, principalmente, sou a minha criança Porque eu acredito que todas essas pessoas É o impacto que estava principalmente Com as pessoas, como eu já estava comentando Mas todo mundo, né? Que eu não nasci, que eu não queria ter mais Pessoas que, normalmente, não são, não recebem, né? Atenção, amor, carinho E que estavam ali esse tempo todo Fazendo que toda essa galera se sentiu muito amada Por ser quem eram Então, isso é uma coisa que impacta pra ser Que se mudou muito as pessoas Mas é minha, galera Eu tenho um carinho muito especial Aliás, eu tenho uma drag dentro de mim, né? Eu acho que... De maquiagem, de muito brilho Então, eu... Que que é? A gente tá vindo pra levantar? Falei a minha, galera Como eu tô com a minha drag? Como eu tô com a minha drag? Como eu tô com a minha drag? Vocês já estão gravando? A Xuxa tá aqui, nossa! Gente do céu, foi uma loucura, foi empurra e empurra, mas valeu muito a pena, foi muito legal, chegar assim, bem perto né, foi bacana, bacana, valeu, nossa, virou um inferno isso aqui, você não faz ideia do que aconteceu, gente do céu, mas vale a pena. E é isso aí gente, essa foi minha CXP, amanhã eu vou vir com cosplay do Caramelo Jedi, tchau! Música 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 Música